Ah, seu mamê, tudo bem? Seu mamê, eu falei com o senhor. Seu mamê, por que você não fala comigo se eu tô tão perto do senhor? A minha hemorroida tá muito mais perto que você e nem por isso eu falo com ela. Nossa, que mau humor. O senhor tá sempre mal-humorado. É, mas dá só conta isso. O doutor, o doutor, ele acabou de me dar. Ele me dá uma notícia muito triste. Ele disse que a operação, pra mim, é impossível. Não tem mais jeito. Puxa, que coisa desagradável. O senhor vai operar o quê? Estômago, coração? Mudança de sexo. Ô, seu mamê, o senhor quer virar mulher? E a sua esposa? Ah, o que tem? Ela agora, ao invés de marido, vai ser casado com uma velha sapatão. Hoje em dia, isso é tão normal, isso? Mas, senhor, por que o senhor não quer ser mais homem? Que loucura. Caroto, pensa, mulher tem muito mais vantagem. Cara, quer um exemplo? Você sai na rua, você chega pra uma mulher e fala Ê, bundão, hein? Ela vai ficar toda feliz. Agora, chega pra um cara e fala Ê, bundão. Meu, é briga na certa. Não, eu, sinceramente, eu quero ser homem sempre. Ah, caroto, você diz isso porque você é novo ainda. Você é um menino, você é muito inocente. Garoto, mulher não precisa trocar pneu. Tem sempre um babaca que vai lá e faz o serviço pra ela. Mulher não tem que fazer barba todo dia. É verdade. Claro, a não ser que vá numa praia e use um biquíni mais cavado, né? Aí também... E isso sem falar na cruzada de pernas, né? O que que tem? Garoto, uma mulher de mini saia dando uma boa cruzada de pernas é capaz de fazer um político falar a verdade. Também não é assim. Você já levou multa no trânsito? A maior indústria do Brasil são as multas. Só essa semana, duas vezes fui multada. Duas vezes. Em nome do lugar. Se fosse mulher, dava lá uma bela cruzada de perna. Não tinha multa nenhuma. Ah, eu sou bastante exagerado. Não é assim, não. Tem razão, é. De mini saia, uma boa cruzada de pernas sem calcinha. Aí, sim, você não tinha multa nenhuma e ainda ganhava um carro novo do guarda. É, pensa bem, garoto. Mulher só tem vantagem. Mulher pode jogar bola sem se preocupar em levar uma bolada no saco. É! Nunca, nunca ninguém falou sobre a origem da mulher. Só se fala sobre a origem do homem. Que o homem descende do macaco, não sei o quê. Se bem que uns até acham que o homem descende do veado, né? Agora, o sexo, então, pra mulher. É muito melhor o sexo pra mulher. É uma coisa maravilhosa, é muito melhor. Eu não concordo. Por que é melhor pra mulher? Porque a mulher pode fazer o sexo e se ela brochar, ninguém vai nem saber. Você nunca viu uma mulher de noite na cama falar Ah, você acredita? Foi a primeira vez que aconteceu. Agora, responde pra mim. É ou não é melhor ser mulher? Ah, não. Eu prefiro ser homem. Eu sei o sexo forte. Vocês homens são todos iguais. Senhor mamê. Você tá falando de um jeitinho, mas ainda não foi operado. Por quê? Não é da sua conta. Senhor mamê. Senhor mamê. Senhor mamê.